Como é que vocês estão esperando essa equipe do Colo-Colo jogando agora em casa? Uma partida difícil longe de Campina Grande? É uma partida bastante difícil, como você frisou. Mudança de treinador na equipe do Colo-Colo. A gente já tinha uma expectativa de como ele jogava. Tínhamos visto vídeos do jogo passado contra o Serra Talhada. Mas deve ter uma mudança tática na equipe. Mas a gente vai pegar informações com alguns companheiros nossos, que são treinadores lá na Bahia. Passar essa informação para a gente chegar lá em Ilhéus. E se Deus quiser surpreender a equipe do Colo-Colo, a gente segue com um resultado positivo. Pelo que a gente fez de levantamento, de análise do jogo deles contra o Serra Talhada. É uma equipe que veio muito modificada por desfalques de regularização de jogadores. E a gente vive no meio do futebol. Sabe que toda vez que há uma mudança de treinador, há sempre uma motivação a mais. Principalmente aqueles que não vinham jogando, se automotiva, porque quer uma oportunidade. E eu tenho certeza que nós não vamos encontrar um time fácil. Nós não vamos encontrar moleza no jogo. Porque se eles estão classificados, como nós estamos, para a disputa de uma Série D, é porque alguma coisa boa eles fizerem. Então, quer dizer, toda cautela, toda precaução, o máximo que a gente puder analisar, ver jogos, ou ter informações desse time ou dos atletas que possam vir a jogar, será muito benéfico para nós. Agora, qual deve ser a postura do Campinense jogando fora do Campina Grande? O Campinense sempre joga para vencer, né? Em todo momento, o Campinense tem que buscar ponto. Não só dentro de casa, como fora também. Eu acho que já tivemos experiência dessa, de A e eu, no comando do Alicrim. E sempre, quando jogava fora, a gente sempre tentava pontuar. Porque é importante também pontuar lá fora, não só dentro de casa. E é isso que o Campinense vai. Com a postura, não também de agressividade a todo momento, para não ser surpreendido. A equipe da gente já tem um padrão de jogo, que é jogar um pouco atrás e sair em velocidade nos contra-ataques. E é isso que a gente vai sempre fazer em todos os jogos, seja dentro de casa ou seja fora. Eu acho que a gente tem um padrão de jogo já definido. O nosso professor de A, ele sempre alterna uma situação ou outra de posicionamento tático, mas sem mexer na essência, que é a velocidade, sem mexer no posicionamento do atleta. Às vezes ele pede para os atletas se resguardarem um pouco mais, estudar um pouco mais o adversário nos primeiros minutos. Mas depois a gente sempre começa a jogar o nosso futebol. Nós já temos hoje um bom plano tático, um bom padrão de jogo. E isso nos dá uma condição também de ser favorito ao acesso à série EIC.